O prémio Linière 2022 foi atribuído ao cineasta Tim Burton. O galardão recompensa anualmente uma figura de referência do mundo do cinema no âmbito do Festival Linière na cidade francesa de Lyon. O realizador norte-americano é autor de várias obras de sucesso, nomeadamente Batman, Alice no País das Maravilhas e Eduardo Mãos de Tesoura. Tim Burton esteve no Instituto Lumière, situado no antigo armazém, onde os irmãos Lumière rodaram o primeiro filme da história do cinema, a saída dos operários da fábrica Lumière. Sou uma pessoa primitiva. Quando comecei a fazer os meus primeiros filmes em Super 8, adorava o stop motion, tinha esse estado de espírito. Adorava esse tipo de arte associada aos primeiros filmes. Nos filmes mudos, os realizadores produziam efeitos. Era como magia. Este sítio é fantástico. Nunca tinha estado aqui e sinto que a energia deste sítio é espantosa. Durante o festival, uma sala de concertos foi transformada numa gigantesca sala de cinema com 5 mil lugares, para prestar homenagem à obra de Tim Burton. A programação do evento incluiu várias masterclasses. A atriz italiana Monica Bellucci esteve em Lyon para falar com o público sobre o seu último filme, The Girl in the Fountain, dedicado à atriz Anita Ekberg, célebre pelo papel em La Dolcevita de Fellini. A obra cruza ficção e documentário e estreou durante o Festival de Mierre. A Euronews falou com a atriz Monica Bellucci. O Festival de Lyon é um festival de património. É possível ver filmes onde há muitas imagens de arquivos, filmes históricos, filmes restaurados. Isso permite aos jovens materem-se em contato com o passado, com tudo o que sempre constituiu a grande força do cinema e da arte. Tim Burton faz-me pensar em Fellini porque é um artista que desenha muito e penso que os filmes dele fazem-nos sonhar e levam-nos. O festival organizou uma retrospectiva dedicada a James Gray. O cineasta norte-americano aproveitou a ocasião para apresentar o seu último filme. Num registro semi-autobiográfico, a obra conta a infância do realizador em Queens, Nova Iorque, e a forma como foi confrontado com o antissemitismo, a segregação e a desigualdade social. A Euronews falou com o cineasta de 53 anos sobre o futuro do cinema. Vai ser preciso um esforço consertado durante muitos anos para tentar continuar a fazer filmes que alarguem os horizontes e esperar que o público regresse. Sinto-me otimista porque creio que há sempre espaço para algo diferente. A 14ª edição do Festival Lumière, na cidade francesa de Lyon, terminou a 23 de outubro com uma homenagem a Tim Burton. E-Leonwie, sobretudo com uma homenagem a Tim Burton. Obrigado.